Muito bem, ouvintes e telespectadores da nossa TV Vinho Novo, nós estamos exatamente aqui no Golgotha. Aqui tem um monte atrás do lugar que nós estamos e neste local foi colocado que o Senhor foi crucificado. Foi neste lugar e ele foi levado a uns 100 metros daqui no local onde está o túmulo vazio. Então, lá nós oramos pelo Espírito de oração, consagramos também o óleo que será usado para estar ungindo todos da família Betel. E neste momento nós estamos aqui ao pé do monte. Já buscamos o Senhor, já glorificamos a Deus e fica aqui o nosso abraço. E queremos saber da pastora Aurora qual o sentimento dela ao chegar aqui no Jardim do Túmulo e estar aqui ao pé do monte do Golgotha, do Monte A Caveira. Passora Aurora, por favor. Bom, irmãos, é só chorar e a gente fica sem força. Você não tem força, suas pernas assim. Você não tem força para levantar, você dobra os joelhos e não quer levantar mais. Fica sem força, então você só chora. Amém. Estão muito felizes. Que Deus abençoe. Um abraço para todos da família Betel e para todos que nos ouvem neste momento em toda parte do mundo. Aqueles que estão assistindo agora a nossa TV Vinho Novo. Que Deus em Cristo abençoe. Um abraço a todos. Graças e paz.